Muito bem-vindo, Games Plantão, estamos começando mais um episódio de Big Ambitions, uma mudança de planos aqui primeiramente, então eu tenho mais um cara aqui pedindo, peraí, vamos fazer isso aqui primeiro. O Charles Arkers está querendo um plano de saúde, então a gente vem aqui no meu xerente TRH, o Charles Arkers aqui, ó, tá aqui, a gente tira ele desse cara que não tem plano de saúde, vem aqui e atribui ele pra cá, tá? Além disso, cara, eu posso colocar mais um pra lá, vamos pegar você aqui, por exemplo, a Marjorie que não precisa do plano de saúde e vamos jogar a Marjorie pra cá, tá? Porque a gente deixa sempre aqui 20 que não estão querendo a brincadeira e daí vai só filtrando pra cá. A gente tá, tem gente que não precisa do plano de saúde, mas é pra gente ir equilibrando a brincadeira, tá? Ok, feito isso, senhores, eu tinha comentado que ia fazer uma balada, fomentar ali a renda de final de semana e tal, porque, enfim, tava perdendo bastante, mas não rola, cara, porque é o seguinte, o YouTube é muito chato com música, dessa série a gente tá com menos de 10 episódios, já teve um que eu perdi a monetização por causa dessa brincadeira das músicas aí, isso que isso nem tá, o foco que vocês estão vendo aqui, né? Então, vamos mudar, brincadeira, vamos achar alguma outra coisa aí. A gente ainda tá fazendo a design, tá? Tem um limite de 5 lá, eu acho que eu vou hoje comprar mais 3 coisas, vamos terminar ela, tá? Hoje eu vou receber também 5 candidatos pra lá, aí depois de terminar dela a gente vai fazer alguma outra coisa, tá? Eu vou comprar então 5 computadores, 5 cadeiras, tá? 5 mesas agora, vai dar 15, né? Não dá pra comprar tudo, vamos comprar 4, então, vou pedir pra entregar amanhã, tá? Acho que é mais fácil eu fazer isso. Daí eu vou passear atrás da tal da mesa digitalizadora, tá? Quebrei as 10, falta uma hora pra mim dormir no carro, sempre chego aqui nesse horário. Ih, dormir aqui até as 10 e 8. Opa, chegou, e acabou. Onde que chegou? Chegou? Chegou coisa lá, cara, peraí. Eu vim comprar coisa que tá chegando lá, cara, então eu pensei em uma coisa... Então bora pra lá, e também depois tem que ver minha felicidade, tá bem baixa, hein? Bom, aqui ó, vamos fazer o seguinte, vamos filtrar aqui ó, eu tenho muita coisa aqui que é programador, a gente vai descartar esses programadores, porque por enquanto eu fiz errado a brincadeira, tá? E todos esses caras meio período aqui... Bom, esses eu vou deixar, vou deixar, tá? Vou deixar, não vamos fazer não. Vamos embora. Tá lá nessas entregas lá, tá? Tá lá nessas entregas lá, tá? Vamos lá, sete pila aqui, energia tá bom, necessidade tá baixa, vou ter que ir lá dentro pegar um carrinho. Tá, primeiramente aqui, aqui já tem cafeteira. Ainda não recebi os primeiros trabalhadores aqui, tá? Vamos pegar, vamos pegar aqui, primeiramente, as mesas, né? Vamos colocar aqui, assim, mesa aqui ó. Vamos colocar aqui, assim, mesa aqui ó. Vamos colocar aqui, assim, mesa aqui. Tem mais uma mesa pra colocar ainda, tá? Então agora vamos pegar aqui a última mesa que a gente precisa. Vamos pegar agora... Eu não comprei cadeiras, velho. Tá. Aqui eu tenho mais uma mesa de escritório pra cá. Vamos pegar aqui, computador, computador, relógio de parede grande, e aqui tem mais um armário pequeno que a gente vai colocar, tipo aqui ó, como se fosse um gabinetezinho que não vai caber aqui. Mas é muito pequeno, até o gaveteiro é maior, eu achava que fosse uma coisa um pouco maior, mas tudo bem. Agora comprei, comprei. Esse a gente descarta aqui então. Deixa eu ver se eu consigo ligar na Icabong lá. Financeiro, rivais, móvel, equipamento, aqui ó. Consigo comprar por telefone? Consigo. Como podemos ajudar? Para entregar aqui no design, amanhã vamos adicionar aqui, eu quero cinco cadeiras, tá? Armário, armário de canto, sofá, luminária, pesos, cama, relógio... Cinco, tem mousepad aqui, tá? Ele não tem o outro, se é armário pequeno é péssimo. Placa de trânsito, TV... Cara, é só isso aqui, tá? Beleza? Vai entregar aqui amanhã. Então agora é o seguinte cara, eu preciso de mais loja de imóveis... Porque esses caras aqui com certeza precisam de... Dos mousepads, né? Deixa eu tirar essa questão aqui que está mostrando para mim as baladinhas. Baladinha não preciso mais não. Aqui eu vim... Na verdade aqui eu vim e não vi tudo, né cara? Deixa eu ver se a gente consegue ligar para alguma delas, tá? Espera aí. O que a gente fez aqui? Eu tenho a Lux Concepts... Para entregar aqui, deixa eu ver o que vocês têm aqui. Corda, poltrona, estante, cadeira mesh, computador melhor, certificado... Não também. Então cara, vai estar aqui ó... Nessa parada aqui. Kingdom Office, tem que estar ali que eu acho. A gente tem essas aqui ó... Bom, volto aqui. Já que a gente está aqui também... Amanhã a gente vai voltar, né? Vamos design interiores aqui e colocar alguma coisa mais legal, tá? Fica mais bonitinho agora a parede, cara. Pode ser você. Tá, sim. Por enquanto sem mesa reunião. Podia até ter comprado, mas esqueci. Vamos aplicar. A gente está com uma grana boa ainda. E agora, quando eu não recebo meus candidatos, já que o carro está aqui, cara. Vou dar uma aproveitada para passear ali no parque. Para encher um pouquinho a minha felicidade aqui ó. Tá, vamos clicar na pessoa aqui ó. Ele está dormindo no carro. Nem sabia que tinha dormindo no carro. Vamos brincar aqui um pouquinho. É só dar uma volta ali para o outro lado e voltar. Legal, chafariza, pronto. Já melhora muito aqui a minha felicidade, tá? E aí voltamos para casa. Vou ter que voltar aqui amanhã. Bom, tem uma loja para cá, velho, que fica na esquina de um posto, não fica? Aqui ó, vou naquela ali, tá? Então eu já reparo o carro e dou uma olhada nisso aqui. Primeiro na loja e depois no posto, tá bom? Que fica claro também. Não, vou no escritório lá na frente. Boa indecisão, hein? Episódio da indecisão. Cara, e tem uns cartazes top, esse jogo não tinha umas coisas assim antes, cara. As publicidades que tem aqui e tal. É aqui. Tem que estar aqui, cara, essa parada. Antes era aqui essas coisas mais escritório, né? Você não tinha nem como vir comprar aqui e tal, essas coisas. Feche em uma hora. Vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa. Aqui ó, mousepad, mousepad. Café. Deixa eu conversar com o cara aqui. Deixa eu ver o que que eu posso entregar lá na designer. Design? Acho que não é isso, cara. Instalação no interior. Essa aqui eu preciso comprar alguma coisa assim, mas não era bem isso que eu queria não. Tá, então vamos embora aqui. Já que eu tô aqui, eu vou de novo naquela ali ó. Naquela ali deve ter alguma coisa também. Além das placas de segurança, que a gente viu a placa de segurança, eu meio que direto fui nela. Então eu vou por essa mais na segunda. Primeira já foi, segunda já foi. E a terceira aqui. Acho que aqui tem um posto junto, não tem? Ótimo, cara. Caso útil é agradável aqui ó. Vamos gastar uma graninha aqui. Ok. Vamos lá ver aqui a parada aqui agora nossa. Entrei. Vamos ver. Tá, o que que eu tenho aqui? As câmeras. Tenho segurança, vinhos, coisas de balada, estantes, caixas de som, globos. Opa! Aí já chegou coisa legal. Então eu vim aqui. A gente recebeu aqui alguns candidatos que foi pro meu aplicativo. Né? Tudo que a gente quer aqui agora... Pronto. Você aqui ó. O cara quer a mesa digitalizadora. Vamos lá. Game Design. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora a gente vem aqui então. Todos esses caras da Remdesign que eu coloquei aqui, a gente vai ter que um por um clicar aqui neles. Atribuir uniforme do executivo. Esqueci a agenda. Joga pra cá. Vai lá. Atribuir uniforme do executivo. Tá, por enquanto a gente tem cinco caras trabalhando lá, já vou marcar aqui como aberto. Vai funcionar de segunda a sexta, tá? Das... Será que tá bom, tá? Deixa eu pôr aqui. Alto-falante pequeno. Nas partes de segurança tá aqui, tá? Mas os tais dos tablets não estão. Então a gente vai ter que achar em outro lugar aí. Vamos navegando, cara. Enquanto o jogo me permitir, né? Bom, essa foi, essa foi. Essa aqui a gente ligou, que é uma loja de imóveis. Não foi. Essa aqui a gente ligou, que é uma loja de imóveis. Essa aqui a gente já sabe. Que não é. Tem esse cara aqui que é do começo. Esses dois aqui, né? Tem que ser algum daqueles caras lá, velho. Não tem mais gente disso, né? Não. Vamos ter que pensar aí, cara. Vou ter que procurar depois isso aí. Vou ficar devendo agora essa informação aonde pega as mesas digitalizadoras. Agora é o seguinte, cara. Tem que voltar, mas essa aqui já fica ali e só vem, né? Então é mais fácil. Se eu voltar por aqui reto, a gente pega lá do final. Tá? Até perto de casa. Seria mais interessante nesse momento. Vamos lá. Não consigo ver, cara. Factor Supply Deportes. Bom, pelo horário agora a gente tá pra casa. Bate um rangão. Amanhã tem as cadeiras entregando a nossa loja de design. Eu posso até passar na loja aqui de imóveis, cara. Comprar uma mesa de reunião que eu não comprei pra lá. Um pouquinho de decoração, sabe? Só pra gente finalizar lá com uma chavinha de ouro. Então eu vou entrar aqui na... Nossa, longe. Uma, duas, três, quatro. Na quinta rua. Essa é a primeira. Porra, que sacanagem, velho Eu odeio esse trânsito, cara Impressionante, cara Isso aqui é muito chato Vou até pela contramão agora Isso aqui é segundo de cinco ainda Tá Ó, o cara parou ali de novo Terceira Quarta Entra, cara Bora Não Acho que aqui eu vi que tem umas mesinhas mais legais para... no final, vou ter que dar toda essa volta para chegar aqui Aqui, olha como está aqui, ó Essa aqui tem que comprar aqui então Ó, vou fazer como está ali, ó Essa aqui Quatro cadeiras Cadeira de escritório A mesa eu não quero, eu quero só tapete, as cadeiras E daí, cara, eu vou colocar também... uma mesinha dessa aqui com a flor E vamos embora Vai para casa Quase na hora de dormir já Tchau, caralho Tchau Temadin Vou pegar aqui, deixar essas coisas aí que é para levar amanhã lá, comei e dormi. Acordo amanhã. Oito e meio, chegou muita coisa nova aqui, Receita Federal, pera aí que tem muita coisa acontecendo aqui, vou abrir o bisfone aqui, financeiro, Receita Federal, paga os impostos no local da Receita Federal, que legal, aqui já foi, o que temos aqui, funcionários, Robert Neves e o Scott, vamos ver se os dois, por enquanto os dois vão ficar no aquele ali, tá, vamos clicar aqui, então esses dois saem daqui, tá, a gente tira dois aqui, qualquer, né, e atribui dois aqui, agora volta lá, atribui mais... pera aí... já tem mais gente para colocar no outro ali, ó... aí, agora tá com 18 de 30, esse cara que já tá mais capaz que o outro, né... entendi, vambora... agora partiu então... a nossa loja de design de novo lá... os meus candidatos que eu tenho aqui, cara, tem um cara em pedido integral ali que a gente pode colocar, tá... 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 Muito ruim de manobrar essa van, cara. Meu Deus, ela dura no volante. Vamos lá, pegar o carrinho. Primeiro vamos pegar aqui a meia. As cadeiras. Eu peguei só três cadeiras interessantes. Eu sou bem esperto, hein, cara. Não tem problema. Vai embora. Agora vai ficar com três. Chego as cadeiras aqui, tudo. Vamos lá, vamos colocar a mesa oval aqui no centro. Bem aqui assim. Planta. Tapete, a gente coloca embaixo aqui. Vamos pegar aqui já. Não, cara. Eu saí da loja, velho. Vamos embora lá. Acho que deve ter mais coisa no carro lá, que eu posso aproveitar a viagem aqui já, tá? Feito aqui. Cadeira multiuso. Pronto. Tem uma mini salinha aqui, tá? Deixa eu colocar o carrinho lá. E aqui agora eu vou aguardar chegar o resto das brincadeiras também, né? Tá. Aí tá ficando bonito aqui. Inclusive, cara, já podem reparar que tem gente trabalhando aqui já, tá vendo? Então a minha loja aqui já vai funcionando legalzinho. Tá, amanhã a gente vai ver como que vai ficar aqui. Vamos aproveitar que eu tô por aqui, gente. Que eu tô com esse negócio basicamente fechado. Eu não vou começar outro hoje. Tá? Eu vou lá pra baixo tentar achar o tal dos tablets lá que o pessoal quer, né? Sai da frente aí, cara. Sai da frente aí que eu preciso passar. Tá, tem aqui, ó. Tem essa e essa, tá? Bom, senhoras e senhores, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tá encerrando o vídeo por aqui. Por quê? Porque essas benditas lojas têm estão. E isso ferra com o meu vídeo no YouTube. Então eu vou tá encerrando por aqui, mas eu vou visitá-las. Se for o caso do vídeo que vem, a gente já volta com as novidades que eu tiver encontrado aqui dentro, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, então. Qualquer dúvida, crítica, questão é só deixar pra mim nos comentários. Um abraço e até.